Depois da queda, Marcos Antônio Maroto, de 37 anos, chegou a ficar desacordado por alguns minutos. Ele sofreu a queda na tarde desta terça-feira, quando fazia reparos no telhado da casa onde mora, na rua Ernesto Rossini, no conjunto Natalino Feltrin, no distrito de Floriano. O pai da vítima, seu Hermínio Maroto, ajudava Marcos Antônio a trocar uma das telhas da cobertura da garagem e viu de perto quando o filho caiu. A telha não suportou o peso. A vítima ainda bateu as costas com violência no capô do carro antes de chegar ao chão. Seu Hermínio chegou a socorrê-lo, mas acabou passando mal e também precisou de ajuda. O rapaz foi socorrido pelo CIAT e encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá. A principal lesão, na queda, ele bateu as costas no chão, então tem uma contusão na região dorsal. Que encaminhou a HU para fazer um melhor encaminhamento médico lá, para ver um exame, um raio-x, para ver se tem algum problema lá ou não. A vítima chegou ao hospital reclamando de muitas dores na região da coluna. O rapaz passou por exames detalhados e esperava o resultado que apontaria a gravidade da lesão. Mas a princípio ele não corria risco de morte. Consciente o tempo todo, conversando, aparentemente não é nada grave. Mas pela altura que ele caiu, preocupa até um certo ponto? Sim, porque ele caiu e bateu com as costas no chão, né? Marcos Antônio trabalha como motorista de uma empresa do estado de São Paulo e estava de férias. Ele tentou aproveitar o bom tempo para subir ao telhado. E por pouco, o descuido não lhe traz consequências ainda mais graves. E por pouco, o descuido não é nada grave.